Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Mods e Marca Novidade você vê primeiro aqui E temos marca estreando no canal, a Sunny Com o scooter ADV Sabre É esse 150 aí senhoras e senhores Lógico, a inspiração é o ADV da Honda Ele está sendo vendido, esse aí Por 13.280 Yen Um motor de 150 cm³ Quatro tempo, um cilindro Despertando 12,9 cavalos Esse scooter pesa 142 kg Dividido pela potência, dá 11 kg para cada cavalo Pneuzinho dianteiro, um 110-80-14 Calçado numa roda de liga leve Pneu traseiro, um 130-70-13 Também calçado numa roda de liga leve Aí vemos a suspensão traseira São dois amortecedores convencionais Com reservatório de gás Suspensão dianteira é uma Seriane convencional Aí está o frontal dela Esse scooter é todo full LED E um para-brisa generoso na frente Ficou com uma cara invocada Mas é bonito Ele não copiou a Honda escritamente Ele fez um desenho em cima do ADV da Honda Mas é um scooter realmente Um ADV com personalidade Quem gostou Deixe um like Deixe um comentário Se inscreve no canal E de coração Obrigado por assistir os nossos vídeos